Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Carta aos Gálatas Neste ano de 2021, o tema do mês da Bíblia é a Carta de Paulo aos Gálatas. E ao mergulharmos no estudo dessa carta, nos deparamos com a convicção paulina de que a fé consiste em se deixar envolver pela grandeza do amor de Deus revelado no Messias Jesus e exige de nós uma adesão consciente que é expressada no batismo, pelo qual fazemos a experiência de participar do mistério pascal e ser unidos a Cristo. Pelo batismo recebemos o Espírito Santo. É o que nos diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7 que faz morada em nosso coração e constantemente pronuncia dentro de nós a oração do Filho encarnado. Abá, ó Pai É ele que nos conscientiza de que somos filhos no Filho, pertencemos à família de Deus e nos convoca a assumir nossa missão de proclamar o Evangelho. Que ao aprofundarmos os ensinamentos de Paulo possamos ter a ousadia de anunciar o amor de Deus revelado no Messias Jesus e humanizar nossas relações até que Cristo seja formado em nós. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Acesse nosso site www.a-m.com.br Acesse nosso site www.a-m.com.br Acesse nosso site www.a-m.com.br